Música Tô achando que pegaram meu carro sem permissão, hein Cabelo loiro, mano Tá doido, cara Nem me bateu o tapete, hein Música Aí é bom, hein Música Só tá pedindo cama, agata e um filmzinho Ontem bem gostoso pra fazer o jogo aqui Ontem bem gostoso pra fazer o jogo aqui Só pega, tá cadendo Você falou pra fulana A fulana falou pra Cicrana A Cicrana contou pra Bertana Que caiu no ovidor da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana A fulana falou pra Cicrana Contou pra Bertana Chega, louco Chega, chega Chega Chega, chega Chega Não, chega, chega Chega Oneve Chega 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 Saiba pra lá, cachorro. Tá se mordendo, doidão. Segunda-feira eu vou pro bar. Terça-feira eu vou também. Bebe, 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 bebe. Quarto é pra comemorar. Quinta não tem pra ninguém. Bebe, 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 bebe. Eu quero ficar louco até perder a voz. Alô, DJ, tu trouxe a bola pra nós. Alô, DJ, tu trouxe a bola pra nós. Eu quero ficar louco. Tô falando pra vocês, o cachorro aqui é louco. É do que um tanto grau.